Fusso, mãe, eu não tenho que Eu perdi-lhe a vida Fusso, mãe, eu não tenho que Eu tenho que Eu me sei que Mesa, me peguei Eu me peguei Eu me peguei Eu te peguei Eu me peguei Eu me peguei Eu me peguei Tchau, Silo. Deu boi o Nyang. Onde dexar tapio pato. Porque frifri. Porque franita o Nyang. A gente vê lá em este calado 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 Oh, é fubaca bem a bia assim O drone e no poder A gente vê lá em este calado Oh, mas funo de milerim É que me ensina a mim pra mim A gente vê lá em este calado A gente vê lá em este calado A gente vê lá em este calado Deu a dia do burro Na te dá dobro com o sacado A gente vê lá em este calado E aí, é queim Soltela de mim a vida A gente vê lá em este calado Oh, voltela de mim a vida Soltela de mim a vida Oh, voltela de mim a vida Soltela de mim a vida Deu veniu a Bumbulibi Soltela de mim a vida 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 E aí, é queim O, voltela de mim a vida O, voltela de mim a vida O, voltela de mim a vida Miei 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 A gente vê lá em este calado O que é isso? Amém